Música É, estamos de volta aqui no programa Circuito Carioca, agora conferindo aqui direto do Teatro Rival O Chão da Banda Joa, lançamento do CD Metamorfose Filosófica Música Música Tinha que vir, cara, tinha que vir, não tinha como abandonar o irmãozão numa hora dessa, né, cara Primeiro show dele, aí eu falei, ah, tem que ir, tava lá em Recife, mas fiz questão de vir aqui prestigiar Ah, moleque, show, show não tem preço não, Figueira, show É, ai papai Me lembro um dia, tava aí o Mau Mau lá em casa, vendo, discutindo o negócio de gravação Aí daqui a pouco tocou o telefone e disse, tô indo pra ir com a minha irmã, sanduichão Aí acabou fazendo uma tarde, um tardão, né, bom pra casa Um tardão, bem live, com sanduiche desse tamanho Ju, você vê que esse trajeto do Mau Mau depois da casa, aliás, ele abraçou a primeira pessoa, grande amiga dele Que é você, todos nós sabemos, e começou a caminhar pelo mundo, não é? Mau Mau é chato? Não, assim, ele é muito exigente, ele é muito perfeccionista, mas ele não é chato, assim Eu não consigo nem ver ele como meu chefe, porque a gente fala que nós somos um time Pois é, seria assim uma pergunta, é ser o chefe? Ele briga comigo, eu não sei se eu sou a chefe ou se ele é o chefe, porque é meio confuso isso, tá muito indefinido Mas a gente fala que a gente é um time, então a gente trabalha junto em equipe Porque o que é melhor pra um é melhor pros dois E você é uma das pessoas que acompanha ele desde criança, entendeu? Você acompanha o Mau Mau há 156 anos e meio, por aí, né? Por aí, quase 160, chegando aí E tu vê logo ele lançando um trabalho como esse aqui, ó, metamorfose filosófica Pra galera conhecer aqui, um segundo trabalho em CD com uma nova formação, é o primeiro trabalho E tu tá vendo esse trilhar dele depois do Big Brother, né? Então, hoje eu acordei e a primeira coisa que eu tive foi uma crise de choro Hoje eu vi você no Twitter também, lá no desespero Desespero, eu tô quase parindo É porque assim, eu vi a banda desde o começo, a antiga formação O crescimento da banda, o crescimento do Mau Mau E ele saiu da casa, assim, mantendo a personalidade dele, a filosofia dele de vida Então eu tenho muito orgulho dele, poder estar junto, assim Quero estar sempre apoiando ele Ele é uma pessoa que é muito iluminada e que eu admiro muito Eu tô muito feliz, tô muito feliz de estar aqui Não chora não, não chora não Eu vi as fotos do Réveillon, que eu ia passar o Réveillon com vocês Já estava tudo certo pra ele ir pra casa E eu não fui por causa de um trabalho E aí a gente teve que manter aquele sigilo gostoso E depois que entrou, que a galera corre a surpresa Na verdade, assim, ele tava no processo seletivo A gente não sabia, realmente foi Tipo, eu acreditava que ele fosse porque ele tava passando Eu falei, não, mamão, você é o cara, não tem como Você passou a primeira fase, você vai passar todas que você é o cara Eles não vão te perder E eu falei, acredita, acredita E eu fui com ele, eu lembro, a gente foi no shopping A gente falou, não, se eu for pra casa, vamos comprar Aí a gente foi pro shopping, fizemos uma de compra Ele falou, poxa, se eu comprar e foi o dinheiro Eu tô, não, no máximo aconteceu, você tem um guarda-roupa pro ano inteiro Mas você vai E eu falei, aproveita hoje, porque nunca mais você vai vir no shopping Vai ser a mesma coisa E ontem, a gente foi no shopping de novo pra comprar a roupa de hoje Deu dois passos, uma fotografia, um autógrafo É, e ele falou, lembra daquele dia que você falou Realmente nunca mais É bacana que quando a gente tá sempre com amigos A gente se recorda dos bons momentos A gente sempre torce pra todo mundo É, sempre E ele é uma pessoa assim, não é só que ele é carismático Ele não faz um papel, ele não tem uma cara Ele é quem ele é E ele para pra falar com todo mundo É muito bonito E quem não conhece o Maurício vai conhecer muito a coisa dele também Vai, ele tem muita coisa pra mostrar Juju, vai lá, que trabalho hoje é grande É lançamento de CD Metamorfose Filosófica aqui no Teatro Rival A casa de muitos talentos da música popular brasileira Não poderia deixar de estar presente a Banda Joá também Não, Banda Joá agora faz parte do repertório da MPV, né? É isso aí, Circuito Carioca conferindo aqui no Teatro Rival Esse show sensacional da Banda Joá Bom, é muita satisfação, né? E tá dando continuidade aqui a mais um show dele A gente torce que realmente corra tudo bem É o que ele gosta, é o que ele quer Se dedica de todo o coração Entendeu? Então estamos muito felizes com esse comportamento dele Esse trabalho dele, tá? Fala meu amigão, Mau Mau Então, cara, queria desejar toda a sorte do mundo aí Nessa continuação desse sonho aí Que antes de entrar na casa já havia sendo realizado Tô aqui pra prestigiar Queria desejar, você sabe mais do que ninguém O quanto eu desejo a felicidade de você e da sua banda Então eu tô aqui prestigiando Passando toda a energia positiva Eu tenho certeza que vai ser um estouro, cara Com esse coração bom que vocês têm aí Essa energia vai dar tudo certo Tô aqui desejando do fundo do coração Toda a sorte do mundo Joá! Valeu! Nós estamos na torcida Que agora ele realiza o sonho dele Da banda que já tem cinco anos E que ele realiza o sonho de ir pro Rock in Rio Que aí é assim, rumo ao sucesso Apertar os cintos E rumo à fama Que a gente deseja Joá, Joá Joá, Joá, Joá 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 Quando há momentos de prazer Sem ter você É ilusão Segundo, simpação Saudade aumentando E o coração O campo é impaciente Tão jovem e inocente Sem saber Com o tempo pra pensar No dia que acabou De começar Lembranças estão vivas Verdades escondidas Em lugar História de uma vida Amor não tem saída Vou buscar Não vou ficar Longe de ti Nem o segundo Tempo que for Menos o amor Sonho e futuro Vejo a noite se passar De longe imagino O seu olhar A música Carpeão E a ideia é sempre escrita Sem pensar O eu e uma chance Motivam a distância De um alguém Não vou ficar Não vou ficar Longe de ti Nem o segundo Nem o segundo Tempo que for Menos o amor Que o senhor E o segundo Se inscreva no canal Não vou ficar longe de ti Nem um segundo Pento que for Menos amor Sonho e futuro Não vou ficar longe de ti Nem um segundo Pento que for Menos amor Sonho e futuro Não vou ficar longe de ti Não vou ficar longe de ti Não estou longe de ti Não vou ficar longe de ti Não vou ficar longe de ti Não vou ficar longe de ti Só uma missão Eu vejo o sol Não vou ficar longe de ti 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 Destruição Rosas e verdade são Carregos sem direção A sorte vem com o tempo Isso é uma visão Não vou ficar longe de ti 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 Obrigado.